Aé, 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 Aécio, tá vindo Bem-vindo Mundo a Brasil Daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Quarenta e cinco, é Aécio Tá vindo Daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Aé, 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 Aécio, tá vindo Mundo a Brasil Novo Brasil se unindo Bem-vindo, bem-vindo Sonhando o sonho mais lindo Bem-vindo, bem-vindo O coração se abrindo Pra um novo tempo chegar E ver meu país sorrindo Com brilho em cada olhar Daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Quarenta e cinco, é Aécio Tá vindo Daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Aé, 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 Aécio Tá vindo Mundo a Brasil Mundo a Brasil Mundo a Brasil Mundo a Brasil